O Inter entra em campo depois de uma vitória por 3 a 1 neste final de semana contra o Paysandu. Soma até aqui 3 pontos ganhos e divide a vice-liderança do Grupo E com o Guarani. O Fluminense não está vivendo uma boa fase. Vem de um mirrado empate sem gols contra o Vasco no Maracanã. Divide a 6 do Grupo E com o Portuguesa e Vasco, que também somam apenas 1 ponto cada. E agora que você já sabe como está a sua da time, vamos direto ao Beira Rio para o primeiro tempo de Internacional e Fluminense. Narração de Januário de Oliveira, comentários de Tostão e reportagens de Gilson Ribeiro. Boa tarde, Januário. Boa tarde, Cléo Brandão. Boa tarde, amigos da Rede Bandeirantes de Televisão. Estamos iniciando esta transmissão direto do estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Numa tarde de céu encoberto, de temperatura bastante baixa, a tendência a diminuir ainda mais na abertura de mais uma rodada de número 3 da segunda fase do Campeonato Brasileiro, 1994. Internacional e Fluminense, Fluminense e Internacional no estádio da Beira Rio. E o público é apenas regular. Seguramente as campanhas de Internacional e Fluminense não motivaram o torcedor gaúcho. e o dia de festa, dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças. E o tempo nublado, ameaçador, pode chover a qualquer instante. Talvez isto tenha colaborado para que o público não seja dos melhores, dos maiores, aqui no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Você vai acompanhar os comentários de Tostão, o Mineirinho de Ouro, e as reportagens de Gilson Ribeiro, que começa confirmando o time do Internacional. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Januário. Boa tarde a todos os espectadores da rede Bandeirantes de televisão. Logo, aqui no Beira Rio, Internacional já em campo, Fluminense também. E o Internacional escalado, dono da casa, um Sérgio, dois Luiz Carlos Vink, que neste momento faz a escura no campo, três Argel, quatro Alex, seis Robson, cinco Anderson, oito Nando, dez Luiz Fernando, que é o Gomes, sete Caico, nove Mazinho Loiola, onze Dinei, tão conhecido pelos torcedores da portuguesa e do Corinthians dos clubes de São Paulo. Técnico Cláudio Duarte e o Fluminense. Escalado com um, Wellerson, dois Vicente, três Raul, quatro João Luiz, seis Lira, cinco Cadu, dez Dijair, oito Eduardo, sete Humberto, nove Ézio, onze Alassi. O Alassi técnico é o Pinheiro e o árbitro dessa partida, o Talmo Bozzano, ser auxiliado por Luiz Orlando de Souza e Renildo Nunes. Eu escuto rapidamente o Super Ézio. Super Ézio, rapidamente, aqui com a TV Bandeirantes, a rede de televisão, o Fluminense parte para conquistar uma vitória que tem que ser importante, tem que acontecer mesmo fora de casa. Sem dúvida nenhuma, só a vitória interessa o Fluminense. Estamos com um ponto e outro resultado vai deixar a equipe em situação difícil. Tá ok, tá aí o Super Ézio falando e rapidamente estamos retirando. Eu converso com o meu amigo Dinei, essa grande figura, que é um grande jogador também, que deu certo aqui no Sul, como dá em qualquer clube. Dinei, é fundamental hoje, não pode nem pensar nem no empate jogando em casa. É verdade, eu acho que tem que começar com tudo. A nossa formação é toda no ataque, se der, vai ter um grande resultado aqui no Bandeirantes. Boa partida para você, meu irmão. Boa sorte, vamos lá. É com você agora, Januário, e também com você, o nosso grande Tostão. Gilson Ribeiro já já vai confirmar mais uma vez as equipes de Internacional e Fluminense. Antes, eu quero a opinião do professor Tostão, o mineirinho de ouro, dizer que é uma honra muito grande trabalhar ao lado desse extraordinário jogador e hoje um profissional também extraordinário como comentarista de televisão. Boa tarde, Tostão. Quem é o favorito? É o Inter porque joga em casa ou é o Fluminense que está desesperado? Boa tarde, Januário. Boa tarde, amigos da banda. Eu acho que o Inter tem mais chances de ganhar porque joga em casa, mas as duas equipes se equiparam. O Inter vai tentar jogar mais ofensivamente, vai adiantar seu meio de campo e o Fluminense também precisa ganhar para melhorar sua situação. O Fluminense entra com três atacantes e com isso a gente espera que o jogo seja bastante ofensivo e bastante movimentado. Com isso, 13 segundos de bola rolando já no estádio da Beira Rio, em Porto Alegre. São os primeiros movimentos de Fluminense e Internacional em Porto Alegre. Mas assim o Loyola tira, Nando apanha. Toca de calcanhar, Caico recebe. Começa a organizar o primeiro ataque do Internacional pela direita. Loyola e Caico. Levantamento tentando a grande área. Boa presença do quarto zagueiro João Luiz. Daí ele. Levanta no comando. Sobe tirando Anderson. Nando toca. Loyola coloca pela ponta esquerda procurando Robinson. Subindo no apoio. Combate do Humberto já tomou pelo Fluminense. Zero a zero. Sai errado de Jair. Olha o Nando. Bobiou perdeu. A recuperação de Luiz Fernando. Fia mal na esquerda. Já está marcado o impedimento. O ataque do Internacional com camisa número nove. Mazinho Loyola. E agora que você me pediu, confirmando rapidamente as duas equipes. Então Internacional. O Sérgio, dois Luiz Carlos, vinte. Três Argel, quatro Alex. E seis Robinson. Cinco Anderson, oito Nando. Dez Luiz Fernando Gomes. Sete Caico, nove Mazinho. Onze Dinei. Wellerson, número um do Fluminense. Dois Vicente, três Raul. Quatro João Luiz, seis Lira. Cinco Cadu, dez Vijair, oito Eduardo. Sete Humberto, nove Ézio, onze Wallace. Está aí a equipe. Golo Internacional na frente. Dinei tentava chegar. Chegou por baixo. Raul colocando na linha de lado. Arrebesso lateral em favor da equipe do Internacional. Subindo pela esquerda, Robinson. Só para confirmar o árbitro é Dalmo Bozano. De Santa Catarina. Olha o Caico. Muito mal. Só tiro de meta para o goleiro Wellerson. Os auxiliares de Dalmo Bozano são Luiz Orlando de Souza e Renildo Nunes. E agora o Internacional está com uma providência muito simpática. As gerais do estado de Beira Rio, ou a Coreia, como eles chamam aqui, tinham público pequeno. Começou a chover imediatamente. Eles abriram um portão que dá acesso às arquibancadas cobertas. E a parte da arquibancada descoberta, o portão foi aberto para que os torcedores possam ir para as cadeiras. E ficarem absolutamente protegidos. Não vai chegar mais ninguém. Chegar mais 10, 20, mais 300, mais 20 mil torcedores que têm vaga para todo mundo. Então não há porquê deixar a moçada na chuva. Agora os torcedores, pessoal da Superfico, da camisa 12, as torcidas organizadas do Internacional, esses não querem saber e ficam na chuva mesmo. Ao colocador à direita, Vicente recebe. Esse é Tejair. A jogada individual de Tejair acabou perdendo. O Bandeira deu lateral para o Fluminense. O árbitro marcou para o Internacional. Prevaleceu a marcação de Talmo Bozano. Masinho Loyola. De Jair combate. Mete a mão na bola De Jair ao lado da área. O árbitro entendeu que não houve falta do Masinho Loyola e, portanto, é falta favorecendo a equipe do Internacional. Luiz Fernando, número 10, para a cobrança. Levantou no segundo pau. Dura bem, Lira. Vai voltar o rebote ofensivo do Internacional. Já tomou o Fluminense. Eduardo. Procura a Ezra no comando. Está atento o Anderson. Anderson, é esse aí. Não sai de perto do Ezra, o homem do primeiro combate. Luiz Fernando levantou na área, forte demais. Presença do goleiro, o Ellerson. Do Fluminense, 0 a 0. 4 minutos e meio ultrapassados. Primeiro tempo no Beira Rio, em Porto Alegre. Vamos acompanhar Lira pelo Fluminense. Chega no combate, Masinho Loyola. A bola sai pela linha de lado, é tricolor. Hoje, dia da criança, tem muito mais para você aqui na Bandeirantes. Oito da noite, a bola rola pela Supercopa em São Paulo, no Morumbi. Só a vitória interessa para o tricolor. São Paulo e Colo Colo, com Silvio Luiz, Mário Sérgio e Otávio Muniz. Para você, na Bandeirantes. João Luiz bota no meio. Tirar tanto o jogador Alex. A volta é para ele mesmo. Robson pela esquerda. Depois de São Paulo e Colo Colo, você vai ver direto de Buenos Aires, ao vivo, exclusivo para todo o Brasil. Independiente e Grêmio. Com Luciano Dovalli, Juarez Soares e Elico Ibra. Caico, arma pelo meio. Nando. Bobiou, perdeu. Sai a resposta de Eduardo. Não consegue o lançamento. Faz o passe curto. Olha o jatão da terra. Passou levando as esperanças dos torcedores do Fluminense. 0 a 0 contra o Internacional aqui em Porto Alegre este ano. Já jogaram três vezes. O Fluminense ganhou uma e o Inter ganhou duas. Uma valendo pontos. 3 a 0 aqui no Beira Rio. E um amistoso. 1 a 0. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ézio domina na esquerda. Argel encosta contra ele e coloca na linha de lado. Arremesso lateral. 6 minutos, 12 segundos. Tostão. Como começa o Internacional e o Fluminense? Como esperado, o Internacional está apreensando o Fluminense em seu campo. E o Fluminense fica com três atacantes na frente. O Humberto pela direita, o Ézio e o Wallace. O Humberto, ele está sem saber se ele acompanha o lateral ou não. Então, ele vem ao meio, a marcação, mas não marca o lateral do Internacional. E nem fica na frente. Então, ele precisa definir se ele vai jogar nas costas do lateral ou vai marcá-lo quando o Internacional avança. Nando lançado no comando, chega bem na cobertura João Luiz. Quando ele já levava Raul na conversa, Eduardo lança. Robinson coloca na linha de lado. Completando o Januário, o Fluminense recua seu meio de campo. Os três no meio de campo. O Cadu, o Dejair e o Eduardo. E os três na frente. E fica uma distância grande entre o meio de campo e o ataque. Não há ninguém para fazer essa ligação. E eu acho que isso vai ser um ponto negativo no time do Fluminense. Muito habilidoso, camisa 10. Luiz Fernando do Internacional, bota no peito de Luiz Carlos Vink. Passa bonito pelo Wallace. Levanta no meio. Na cabeça, sobe João Luiz. Briga pela bola, tira, foi na intermediária. Vink na volta. O Wallace recupera. Tenta sair jogando na intermediária. Vink bate na bola, coloca na linha de lado. Arrebessa o lateral em favor da equipe do Fluminense. É o Wallace. João Luiz pegou mal no meio. Vem todo o Inter com Caico pela direita. João Luiz no corte. Recupera contra Caico. Protege contra a chegada do ponto do Inter. Sai tocando bola no intermediário, o time do Inter. Eduardo levantou para a velocidade de Humberto. Está marcado o impedimento do camisa 7 do Fluminense. Olho no esporte. Olho na Band. A estação Primavera. Látex PBA com Teflon. Só extravinil super de tintas Renner. Você sabe, tem Supercopa aqui na Bandeirantes. Exclusivo para todo o Brasil. Dois grandes jogos. Oito da noite na faixa móvel do esporte. No Morumbi, São Paulo e Colo Colo. Com Silvio Luiz, Mário Sérgio e Otávio Muniz. Depois de Independiente Grêmio, em Buenos Aires. Com Luciano Duvalli, Juarez Soares e Eli Coimbra. Só para você que acompanha a Bandeirantes. Aí o Argel toca na intermediária. Quarto zagueiro é Alex. Outra vez o Argel. Vinque. Caico, muito recuado, ponta do Internacional buscando o jogo. Nando. Vinque. Argel. Do Inter e da Seleção Brasileira. Força no comando. Vicente recupera. Aí Dejair. Outra vez Vicente sobe pela direita. Humberto. Recebeu, passou pedindo Vicente e lhe prendeu. Agora sim lançou, mas no peito quem afara é Robinson. Dinei. Nando. Lindo lançamento na ponta esquerda. Dinei levou a cabeça, botou no chão. Olhos nos olhos, tentou passar, não conseguiu. É o primeiro escanteio do jogo. Cadu foi o último a tocar na bola. Vai colocar-se Luiz Fernando, o apelidoso, camisa 10 da equipe do Internacional para a cobrança na ponta esquerda. 10 minutos, 10 segundos, primeiro tempo. Vem o Jatão da Dan. Olha a bola na área. Tiro a zaga. Completa. Eduardo. Caíco. Muito mal. Fica muito fácil para o goleiro Kwellerson. Vai até o limite da grande área. Mas já estava marcado o impedimento do Nando. João Luiz. É a reposição pelo Fluminense. Procura Ezio no comando. Sobe contra ele Robinson, a sobra do Margel. Vai embora o zagueiro central do Inter. E agora o quê? Cartão amarelo para o jogador do Fluminense, é o Eduardo. Eduardo, amarelou para ele. Fora do lance, empurrou o Caíco. Arbitragem marcou. E o Bozano agora chama a atenção do técnico Pinheiro do Fluminense. Aí o Caíco chegou pela direita, armou o cruzamento, fez a finta, está na área. Caíco foi no fundo. Toca de qualquer maneira, João Luiz. Põe a bola nas arquibancadas do Beira Rio. Primeiro escanteio para o Inter cobrar. Na ponta direita vai colocar-se Luiz Carlos Vink. Zero a zero. Aí o Vink. Levanta no meio, a cabeçada. Passa toda a extensão da pequena área. Sai da linha de fundo, só tiro de meta para o goleiro Wellerson, da equipe Fluminense. Nesta sexta-feira, abertura em Campinas. Dos jogos abertos do interior com cobertura da Pandeirantes. Uma grande festividade programada para a próxima sexta-feira em Campinas. A bela Campinas recebendo os atletas em todo o estado de São Paulo. Vão participar dos jogos abertos do interior. Basquete feminino vai pegar fogo. Também o basquete masculino vai ser realmente uma festa maravilhosa. Com a presença do Chitãozinho e Chororó na festa de abertura. Também a orquestra sinfônica de Campinas. Uma festa imperdível com a cobertura da Pandeirantes para você em todo o Brasil. Um arremesso lateral para Luiz Carlos Vink. Esse é o Anderson. Força na direita, tira Lira. O Wallace joga recuado. Custão, a ideia do Fluminense, me parece, era realmente jogar com três atacantes. Mas o Wallace não passou uma vez no meio de campo. Realmente. O Fluminense entrou com três atacantes. Vamos ver esse lance primeiro. Olha o Caíco, levantou e agora na rede, pelo lado de fora. Bateu no jogador do Fluminense, esse canteio. Mas o Fluminense entrou com o Wallace pela esquerda e o Humberto pela direita. Dois ponteiros para jogar na frente. Só que eles estão sem saber se voltam para marcar, vão ver o lance. Tá valendo a cabeçada na área e o gol! Gol! Gol do Internacional, Dinei, número 11. Quando todo mundo de brancos deixa em cima do árbitro, reclamando uma falta, um toque, alguma coisa acontecida na área do Fluminense. Uma irregularidade qualquer do jogador do Internacional. Não consignado pelo árbitro Dalmo Bozzano. Há 14 minutos, Dinei bota o Inter na frente. Ele sabe que é disso. É disso que o povo gosta. Ô Gilson! Realmente o lance foi confuso, mas eu não enxerguei nada. E tá aí o tape para poder mostrar melhor a televisão. O videotape está feito, é feito para isso. Agora, realmente eu não vi nada. O Dinei estava um pouco adiantado. Nessa jogada confusa, ele apenas completou a jogada. E empurrou para dentro do gol, marcando o primeiro gol do Inter e saiu para a galera. Talvez o impedimento, os jogadores do Fluminense estejam reclamando. Coisa que não tem sentido na minha opinião. Tá aí o Tostão para analisar, tá aí o videotape para confirmar. Enfim, 1 a 0 marcado. E teve cartão amarelo, daqui a pouco informa com quem. Foi para o Ezio, capitão do Fluminense, que reclamou muito. Perfeito, foi para o Ezio. Reclamou, recebeu o cartão amarelo. Tostão, agora 15 minutos no primeiro tempo. Tá na frente o Inter Nacional. Reclamaram muito os tricolores. Houve uma reclamação de impedimento do Dinei. Porque quando a bola foi cruzada, do escanteio, o jogador do Inter capseou para dentro do gol. E o Dinei estava adiantado. Eu precisava ver o lance novamente, mas me pareceu impedimento, pelo que eu vi, do Dinei, que saiu de trás, de trás não, de impedimento, e depois foi de contra a bola. Mas eu preciso ver com mais detalhes o lance. O que eu informei, Tostão, realmente, essa foi a reclamação dos jogadores do Flu, que o jogador Dinei poderia estar numa posição de impedimento. Eu realmente, na minha posição, não posso tomar uma posição mais firme, porque realmente a televisão pode mostrar para o telespectador de uma maneira mais latente. E agora, com 16 minutos, já tem uma próxima atração do Fluminense. Joãozinho está no aquecimento. Qual vai ser a alteração? Seria o Eduardo que não encontrou um espaço? Eduardo, sim. O Januário. Eduardo e o Joãozinho no lugar do Edu. Portanto, o Joãozinho vem aí para entrar no lugar do Eduardo. Realmente, o Eduardo fez uma grande partida contra o Vasco, mas até agora, na partida de hoje, não se encontrou. Vem o número 16, Joãozinho. Vão torno do gol solitário da partida. Luiz Fernando. Pede a passagem no companheiro, bota no meio. Masinho. O cearense, Masinho, Loyola. Dinei. Robinson na área. Só protegeu. O saqueiro Raul. A bola saiu na linha de fundo. Olho no esporte. Olho na bande. A estação Brimavera. Bolas profissionais. Pênalti. Uma goleada de qualidade. Ô, Tostão, e essa alteração? O Eduardo, que entrou ali para quebrar um galho. Ele não é jogador dessa posição. Ele é lateral esquerdo. Como é que fica um jogador nessa situação? É, como tem muito pouco tempo ainda de jogo, depois nós temos de ver se não há nenhuma conclusão com o Eduardo. Realmente ele não estava bem. Ele é um lateral esquerdo. E jogou bem no último jogo contra o Vasco, nesta posição no meio de campo. Agora, o problema do Fluminense, é que eu estava dizendo, é que o Fluminense recua os seus três jogadores no meio de campo. Ficam junto dos zagueiros quando o Internacional ataca. E ficam os três na frente. Há uma distância muito grande do meio de campo e o ataque. Com isso, o Fluminense não consegue articular nenhum jogado. E os dois ponteiros do Fluminense, que entraram para jogar na frente, eles não sabem se voltam para marcar ou se ficam na frente. Quer dizer, eles não marcam e nem atacam. Ficam numa indecisão. Isso que precisa o Pinheiro conversar com os dois jogadores. Ou eles vão recuar para marcar ou vão atacar. A Tostão, em Januário, para os espectadores. A Bandeirantes, a título de informação, evidentemente, por mais que o Eduardo estivesse mal na partida, realmente ele não foi tirado por causa disso, mesmo que o jogo ainda não tem tanta duração assim, ele saiu contundido, realmente sentiu a perna esquerda. Aí está explicado. Olha o Humberto. Ele não fez nada a não ser um lançamento para o jogador do Internacional ali. O lance anterior. Dinei. A pauta cometida pelo Vicente. Uma paixão nacional. Tenta organizar-se o Fluminense pela esquerda com o jogador Lira. Esse é o Raul. Deixa ir. Aí, De Jair. Lança a Ezio. A bola não chega no Ezio. Tira o Argel. Tenta apanhar. Raul. Ganha o lateral em favor da equipe tricolor. Pode cobrar rápido. Deixou o Vicente. Aí o Alagoano, Raul. João Luiz. Quarto zagueiro do Fluminense. Sai jogando da intermediária. 1 a 0 para o Internacional. Lira lançado. Recebeu. Falta. Está montada de Luiz Carlos Vink em cima do Lira. Você acompanha na rede Pandeirantes de televisão. Hoje com exclusividade para você. Super Copa. Numa super faixa nobre. Começando às 8 da noite. São Paulo e Colo Colo. Com Silvio Luiz. Mário Sérgio. E o Tata. Depois. 9 e 45 da noite. Tem Independiente e Grêmio direto de Buenos Aires. No seno do Vale. Joarim Soares e Eli Coimbra. Quando o Ellerson está presente na pequena área. Sai jogando rápido pela esquerda. É o Fluminense se armando com o Lira. Perde para 1 a 0. Corre atrás do prejuízo. Cadu. Deja ir. O Alas partiu pedindo. O lançamento é feito. Vem o zagueiro central. Argel. Caico. Outro da seleção brasileira. Alex. Recebe o quarto zagueiro. Vai na intermediária. Bate de esquerda. Vai chegar para o Alagoano. Raul. Pelo time do Fluminense. E a título de informação. De meia o artilheiro do Internacional. Neste campeonato brasileiro. Marcou nesta partida. O seu quinto gol no campeonato. Aí o Lira lançando. Carlos Vink tomando. Anderson. Caico. Cruel. Muito cruel o Caico em cima do Lira. Anderson levanta e levanta muito mal. Em januário. Já deu para anotar os dois jogadores convocados do Inter para a seleção. O Caico, o número 7. E o Argel, o número 3. Dois grandes jogadores. Dois craques e grandes jogadores que prometem muito. Tem tudo para crescer. E na seleção brasileira de novos eles vão ter essa oportunidade de ganhar mais experiência. Joãozinho. Bola se volta, Joãozinho. Volta na ponta esquerda, Lira. O Fluminense tenta ir, mas está desorganizado. Joãozinho recebe. Tomou Vink. Aí o Nando. Caio Júnior, número 16, se aquecendo no Inter. Vai mudar também o Internacional. Os técnicos estão mexendo no Zimundão, gostando que estão vendo. Vem o Loyola. Bota direto na linha de fundo. Acho que Dinei está sentindo uma conclusão. Olhou para o banco várias vezes. Acredito eu que seria essa a substituição. Só isso justificaria, não? Não estão. Sem dúvida. Inclusive o Dinei está bem no jogo. Ele está aqui junto com o lateral esquerdo, o Robson. O Dinei e o Robson estão jogando muito aqui pela esquerda. Em cima do lateral do Fluminense. Tentando as jogadas pelo canto aqui. O Dinei está bem e deve estar contundido. Aí o Raul. Dando o combate, ele coloca no meio o Cadu. Vem apagadão o Cadu, hein? Coloca na esquerda. Lira. Wallace. Recebe a bola e o combate de três. Ganha o lateral. Jonzinho. Wallace. Chega pela ponta esquerda, cercado por três jogadores. O Internacional já percebeu, Tustão, que o Fluminense não joga pelo lado direito do campo. Então botou, girou a marcação do meio de campo toda para a direita e abandonou o seu lado esquerdo porque sabe que por ali o Inter não vem. Ou, aliás, o Fluminense não vem. Exatamente, Januário. O Inter marca muito bem, principalmente ali no setor do Wallace. O time do Inter é um time aguerrido que tem uma pegada no meio de campo muito boa. Chega junto. Não deixa o Fluminense sair jogando. E o Fluminense não se aproxima. O seu meio de campo do ataque. O Ezo está lá isolado, sem pegar na bola. Os dois pontos do Fluminense não conseguem fazer jogadas ofensivas e nem voltam para marcar. Ficam na indecisão. E, com isso, o Inter continua melhor em campo, merecendo esse placar. Chegamos a 24 minutos. Primeiro tempo. 1 a 0, Inter. Marcado por Dinei. Olha o Dejair. Na dividida ganhou. Ézio. Bola bateu no Juiz. Sobrou para o jogador do Inter. O Ézio ficou marara com o do Dalmo Bozano. Luiz Fernando. Na esquerda direita, Luiz Fernando outra vez. Outra vez ele faz o jogo no meio. Nando. Januário. Cleo Brandão, diga. Gol no brinco de ouro da princesa em Campinas. Olha a chegada do Inter. Loyola está na área. Botou para trás. E o gol. Gol. Do Internacional. Caico, número 7. Uma jogada sensacional de Mazinho Loyola pela direita. Driblou o marcador. Rolou para trás. Na cara do gol, Caico na corrida. Há 25 cravados no primeiro tempo. Faz 2 a 0. Porque sabe que é disso? É disso que o povo gosta, Gilson. Ele fez a festa. Você narrou bem. Um grande gol do Internacional. Um gol bem feito. Um gol bem trabalhado. Levando ao delírio a torcida do Inter. E um detalhe. O Dinei, que pediu para sair. Agora pede mais um tempinho. E deve continuar por mais alguns minutos. Pelo menos nessa partida. Cruel. Muito cruel o Caico para fazer 2 a 0 para o time colorado. Não, Tostão? Beleza de gol, né? O Mazinho Loyola entrou pela direita. E não cruzou a bola. Passou a bola. Isso que é importante. Quer dizer, olhou. Não jogou a bola sem ver. Viu o Caico entrando e passou a bola no seu pé. E o Caico chutou com muita precisão. E o Inter, com isso, passou 2 a 0. O jogo fica cada vez muito mais para o Inter. O Inter canha por 2 a 0. O Inter canha por 2 a 0. Acha pouco. Quer mais. Vai à luta. Mas está impedido o Mazinho Loyola. Olho no Esporte. Olho na Band. A Estação Primavera. Panelas de Ache Nox Tramontina. Você merece. Júnior, já já, depois desse ataque do Fluminense, vai nos mostrar o gol que aconteceu em Campinas. Aqui, tenta descer o Fluminense. Fica muito fácil para o Robson. É agora. Conta aí, Júnior. Diagonal, né? O jogo contra o Grinch bateu. Vamos ver agora. A linha é muito cruel. E a torcida do Flamengo, a essa altura, vai ao desespero. Olha o Fluminense chegando. Bate de cabeça na bola. O camisa número 4, o Alex. É escanteio. Ronzinho coloca-se na ponta esquerda. Quando aperta a chuva. Aperta mesmo a chuva em Porto Alegre. Olha o Wallace, tá na área. Bateu mal. Argel tomou. Ronzinho na volta. Argel por baixo. O da seleção coloca na linha de lado. É um jogador extraordinário esse zagueiro do Inter. Ronzinho. Lira bota no meio. Fica muito fácil para o goleiro Sérgio. Expose para as câmeras da Bandeirantes. Logo mais, tem Supercopa aqui na Bandeirantes. 8 da noite, São Paulo, Colo Colo. O Silvio Luiz, Mário Sérgio e o Tata contando para você. Depois, 15 para as 10. A bola vai rolar em Buenos Aires. Pertinho daqui. Supercopa. Independiente e Grêmio. Luciano do Vale, Juarez Suárez e Eli Coimbra. Só para você. Exclusivo na Bandeirantes. Olha o Raul. Luiz Fernando aperta. Ele chuta e põe na linha de lado. E o Bandeirantes dizem que não bateu o jogador do Inter. Mas o Juiz disse que bateu. Então, o lateral é para o Fluminense. 2 a 0, 28 minutos e meia. Está na frente o Internacional. O Internacional está comemorando 25 anos de Beira-Rio. 25 anos de muitas glórias. O Inter realmente possui um estádio extraordinário. E segundo os atuais dirigentes, houve uma despreocupação atualmente com o futebol nos últimos anos porque estava sendo construída a Vila Olímpica. Foi concluída a Vila Olímpica. E a partir de agora, o Internacional parte para uma grande equipe. Para a chamada grande equipe. Como teve na década de 70, a equipe foi tricampeã brasileira. E até hoje, lidera o ranking brasileiro e o Internacional. É o líder do ranking brasileiro. Com mais de 600 pontos no total. E em segundo o Flamengo. Aí o Raul. Brigando com o Diné. Nossa, chutou a bandeirinha. Mas evitou a saída da bola. Com mais bandeira do que bola. De Jair. Bete longo, lateralmente. Lira. Wallace. Vai à luta o time do Fluminense. Tem falta para cobrar na meia esquerda, Joãozinho. E o pior é que ele olha e não tem ninguém para cobrar. Fica feia a coisa. Ele vai colocar-se lá na frente, o atacante que é. Para o João Luiz fazer o levantamento próximo da grande área. E a Ezio tenta, Humberto na volta. Ela vai sair uma linha de fundo. Só tiro de meta para o goleiro. Sérgio. Olho no esporte. Olho na bande. A estação Primavera. Olha o Joãozinho subindo. Quem ganha é Caíco, o torno do segundo gol. Ih, que furada, hein? O Wallace dividiu e ganhou. É um bom momento para o Fluminense. O Wallace cutucado, bateu cruzado e a bola passa. Primeiro momento de perigo criado pelo Fluminense a 30 minutos e 50 segundos, Dutão. Realmente, Januário. O primeiro chute do Fluminense, o Fluminense parece que quer acordar. Teve um lance anterior que o Joãozinho penetrou na área, mas não recebeu a bola. Pelo menos tentou. Porque até uns minutos atrás o Fluminense só ficava atrás e esperando o Internacional jogando em cima do Fluminense. A diferença importante do time Internacional com o do Fluminense é que o Internacional chega com todo o seu meio de campo ao ataque. E não tem ninguém preso, parado na frente. O time do Inter recua, vem ao meio de campo e parte com todo mundo na frente. Diferente do Fluminense, que joga todo mundo guardando a sua posição. Olha o Caíco cruzando no meio. O Joãozinho cortando pelo Fluminense. O Wallace recebe a bola e o combate do Margel. Adiantou muito. Ezio tenta chegar. Briga por ela o jogador do Inter, coloca na linha de lado. É arremesso lateral, todo o banco de reservas do Internacional no aquecimento. O Caio Júnior agora vai conversar com o técnico. Mas é o Caio realmente, acredito eu mais uma vez. Caio, é o Dinei que está sentindo? Você vai entrar no lugar dele, seria isso? Sim, não é o Dinei. Tá bom, e a função você começou? Ainda não, o Cláudio não me falou ainda. Ainda não. Então tá bom, mas é o Dinei mesmo que está sentindo a perna. E é ele que vai sair realmente. Ele tentava esperar o término desse primeiro tempo até para não queimar logo uma substituição logo de cara. Mas não tem nenhuma condição e vai sair o Dinei, Januário. Sai o atacante nato. Que é o Dinei. E entra outro com as mesmas características. Olha o Ezio, levanta na área forte demais, fica fácil para o Sérgio. Mas não deve mudar muito o Internacional pela entrada do Caio Júnior, que aliás é um jogador muito rápido. O Dinei estava bem no jogo aqui pela esquerda e o Caio também é um atacante perigoso. E completando aquilo que o meu raciocínio anteriormente, quer dizer, no papel o Fluminense entrou ofensivamente. Três atacantes. Mas, na verdade, o time não ataca. Não tem jogada de ataque. Por que que não tem? Porque fica os três estáticos, cada um na sua posição. O meio de campo não se aproxima, não há ligação entre o meio de campo e o ataque. Então, não adianta botar três lá parados, estão facilmente marcados. E se colocar quatro, agora o Internacional é o contrário. É um time que joga com muita gente no meio de campo, mas todo mundo chegando na frente. Então, o Fluminense parece que agora está começando a acordar no jogo, está querendo ir para frente. Seu meio de campo está adiantando um pouco, porque se não chegar ao meio de campo, não adianta. Os três atacantes vão ficar lá o tempo todo e não vão jogar. É a opinião de Tostão, o Mineirinho de Ouro, aqui na Pandeirantes, para você. Boa jogada. O tentativo de jogada do Wallace já foi desarmado. Sobra do Agel. Vai sair pela direita. Insiste Joãozinho. Ele coloca na intermediária. De Jair recuperou no peito e na raça. Vai bater dali, direto pegou o goleiro, largou, tornou a segurar Sérgio. Uma bomba da intermediária do De Jair. Muita dificuldade para o goleiro Sérgio. É, segunda bola do Sérgio, digamos assim. A primeira tentativa do Fluminense, vocês lembram bem. Aconteceu há minutos atrás. Agora, o gramalho está escorregadio porque choveu, chuviscou até de uma forma mais intensa. Agora há pouco, agora deu uma estiagem. Mas realmente levou perigo. Olha o Joãozinho. Opa! Cadê o cartão? Amarelo para o Alex. Está lá um corpo estendido no João. É Joãozinho, número 16. Já se põe de pé o jogador do Fluminense, tem pressa. Está saindo Dinei, camisa 11, é o torno do primeiro gol. Está entrando o número 16, Caio Júnior. Vai o Fluminense, a luta com o Vicente. Bateu de longe. Espalma, Sérgio! Uma bomba de fora da área. Linda defesa de Sérgio, não Gilson? Perfeitamente, mas outra grande defesa do Sérgio. Conversa com o Dinei, Dinei. Você cumpriu sua missão, não deu, infelizmente. É verdade, acho que tomou uma pancada ali no torno do zero. Está dando bastante, tampando para esticar o time, pediu para sair. Aí o córner cobrado. Tirando o Caio Júnior. Bota para correr lá na direita. É o camisa 7. Caico deixando com o Azinho. Caico encostou no meio. Luiz Fernando vira na esquerda. Tem muita visão de jogo, esse Luiz Fernando. Caio Júnior, Caico, Luiz Fernando. Luiz Carlos Vinc. Marzinho Loiola. Bota na área. Nando tabelou. É agora. Está aí o terceiro. Bateu para fora. Que facilidade. Entrou brincando o Marzinho Loiola na defesa do Fluminense. Não, Gilson? Perfeitamente. E como diz o meu amigo Januário, você, essa defesa agora esteve muito sinistra para o meu gosto. Realmente o jogo pega fogo, toma lá da cá e quase, quase o terceiro gol do Inter, Januário. Já pintou em cores vivas esse terceiro gol internacional. Ganha por 2 a 0. Acha pouco o Carmaz. Vai à luta. A 36 e meio. Aí o Raul. Humberto. Veio para o meio Humberto. Humberto. Joãozinho. Até o Maus. Vai dar com o Lézio no meio. Mas é importante, né, Januário, que o Fluminense está chegando. O meio de campo já está atacando, o Joãozinho chutando, o Jandir, o Dejair, também chegando. Quer dizer, o Fluminense agora sabe que está perdendo 2 a 0 e tem que tentar as jogadas ofensivas. Com isso, o jogo fica mais bonito ainda, porque o Inter vai no contra-ataque, vai sempre com perigo, principalmente com o Mazinho na frente. Outro cartão amarelo. Agora é para o lateral esquerdo, Robinson, do Internacional. Acertou o Humberto. Levantamento para o Oézio na entrada da área. Vira a zaga, vai brigar o Wallace. Caíco. Levanta para o Nando. A torcida carioca lembra-se do Nando. O jogador acabou no Bangu. Jogou também no Bom César, no Flamengo. Andou por Portugal. E andava meio apastado aqui do Internacional. Ao lateral, pavorecendo a equipe do Inter na direita do ataque vermelho. Luiz Carlos Vingui. Virando o João Luiz. Volta o Luiz Fernando. Olha o Lira, ficou no meio do caminho. Caíco. Cruel. Muito cruel o lado direito do Internacional. Deita e rola o cruzamento na área. Olha o João Luiz. Bobeu e perdeu. Caíco. Finalmente, bate na bola o jogador do Internacional, botando na linha de fundo. Mas a defesa do Fluminense continua sinistra. Dá muito sinistra. Vamos ver o gol do Internacional de novo. Primeiro gol do Inter. Será que houve impedimento? Houve irregularidade? Será que não houve? Gol é gol. É coisa para ser vista de novo. Gol. 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 Aí o Lira. Levanta no meio, tira a zaga, voltou o Humberto, ajeitou, botou na frente. Chega bem Anderson. Procura armar o contra-ataque. Chegou Raul. Copa ele na direita da sua, retaguarda o jogueiro central alagoano. Aí o Pinheiro, pensativo. Deve estar dizendo o que é que eu estou fazendo aqui com esse time. Olha só a bola que foi enfiada por o Lira. Direto na linha de lado. É só arremesso lateral em favor da equipe do Internacional. Olho no Esporte, olho na Band, a Estação Primavera. Vamos acompanhar a chegada do Fluminense pela direita. Humberto cruzou, forte demais, toca de cabeça na bola, Luiz Carlos vim que bota na linha de fundo. É o terceiro escanteio para o Fluminense cobrar no primeiro tempo. Vai colocar-se outra vez, Joãozinho perdendo por 2 a 0. Todo o Fluminense no campo de ataque. Joãozinho cobrou, pegou, Sérgio não largou. Não houve rebote para ninguém, saiu jogando com o Caico. Autor do segundo gol. Olha aí, são 5 do Inter contra 5 do Fluminense. 5 a 5, a parada é boa. Chegou, Caio Júnior colocou na ponta esquerda. Mazinho Loyola. Caio Júnior. Vai colocar no meio, Robinson. Chegou Humberto do combate à distância. Só cercando Humberto. Mazinho. Cadu tomando. Levanta para o Hésio. O Hésio vai ficar com torcicólatos, de tanto ver a bola passar a 2 metros da cabeça dele. Justamente, vamos ver esse ataque. Cabe ainda, hein? Caio Júnior, Caio. Caio Júnior bateu e o goleiro pegou. Mas, coitado do Hésio mesmo. Ele não há nenhuma jogada do meio de campo que vem trazendo a bola. O Hésio é um jogador que sabe sair, tabelar. É um jogador que tem boa qualidade técnica. Não é só um artilheiro. Mas, ninguém chega com a bola para trocar passos com ele. Os dois pontas isolados na ponta. Praticando um futebol antigo, né? Esse ponta parado na ponta. O Fluminense está colocando. Que não funciona, né? São tão facilmente marcados. Com isso, o Hésio fica perdido e sem aproveitar nenhuma as suas qualidades. O Fluminense que tem como próximo adversário o Guarani. Sábado à tarde. Quatro da tarde no Maracanã. O jogo seria nas Laranjeiras. Mas, já foi transferido para o Maracanã. Lira. E o telespectador todo o Brasil deve estar perguntando. Será que o Fluminense espera uma grande arrecadação? Grande público, por isso levou para o Maracanã? Não. Não quer correr o risco de pôr o jogo nas Laranjeiras. O time ter um mau resultado e a torcida acabar com o estádio. Aí, Humberto. Rasgou pela direita, Humberto. Encarou o marcador. Foi no fundo. Cruzou. Nas mãos do Sérgio. Muito bem o goleiro Sérgio. Sai jogando com o Anderson. Olha a bala enfiada para o Luiz Fernando. Nando partiu pedindo. Luiz Fernando prendeu. Nando recebe. Volta com o Caíco. Loyola. Vai como quer trocando o passe do time do Inter. Parece que está com 15 em campo contra 8 do Inter do Fluminense. Oh, Loyola. Loyola. Pegou mal. Masinho ficou no chão. Lira tomou, saiu jogando na esquerda. Wallace. Contra ele, dois. É uma constante. Agora a falta anotada contra a equipe do Internacional. Na esquerda do ataque do Fluminense, perdendo por 2 a 0. O Alassie ganhou do primeiro. Ficou no segundo. Briga pela bola. Ganha masinho. O Alassie. Já tomou o Internacional. Mas a bola acabou fugindo e saindo pela linha de lá. O outro jogo que está sendo realizado em Campinas. O Corinthians vai ganhando por 1 a 0. Gol de Marcelinho. Que você já viu aqui na Bandeirantes. O Alassie já mostrou pra você. O Fluminense tenta chegar. Argel não permite. Ah, mas deu um bico na bola. Ficou com o João Luiz. Dejair. Ézio. Volta pra buscar jogo com o Dejair. Dejair enfeita e perde. Olha o Luiz Fernando. Lateral esquerdo, Robinson. Levanta no segundo pau. Sobe João Luiz e tira. O rebote é vermelha do Internacional. Chega pela meia direita. Caico na ponta. Luiz Fernando. Tocu de primeira. Toquezinho sutil. Olha como envolvente no toque de bola o time do Internacional. A bola vem na zaga central. Alex. Luiz Fernando. Ganhou do primeiro. Ganhou do segundo. Muito cruel esse camisa 10. E muito sinistro esse time do Fluminense. Olha o Caio Júnior. Olé já grita a torcida do Inter. E tá muito cedo. Estamos ainda no primeiro tempo. 45 e meio. Olha a bola com o Sérgio. Ézio chama o time pro jogo. O time não vai. Olha o Mazinho. Passa na bola. João Luiz é que chega. Januara, a vitória é mais do que justa, né? Até agora o Inter ganhando bem de 2 a 0. Ainda teve duas grandes chances, além dos dois gols. O Fluminense só teve uma chance que não foi assim tão grande pra fazer um gol. A grande qualidade do time do Inter é a marcação e a saída rápida pro ataque com toques de bolas entre os seus jogadores do meio de campo. Principalmente Caica e o Mazinho, Luiz Fernando, todos eles muito bons jogadores. E o Fluminense, o grande defeito é que a equipe entrou com o time no meio de campo recuado e três atacantes. Quer dizer, houve uma distância muito grande entre o meio de campo e o ataque. O Fluminense não articulou nenhuma jogada de troca de passos. Marcou também mal, apesar de o meio de campo estar recuado. Permitiu tabelas ali perto da sua área. Então a vitória é mais do que justa. É a opinião de Tostão pela Panteirantes. Vai o Inter. Quer o terceiro gol ainda no primeiro tempo. Olha a palenfiada na direita. Loyola chegou, cruzou no meio. João Luiz tirou. Valeu como ensaio. Loyola na volta, bota no meio. O Ellerson tirou de soco. O que tem que trabalhar o jogador de defesa, especialmente o goleiro do Fluminense. Olha o Humberto. Domina no peito, bota no chão. Procura o Ezio. Vira. No toque mesmo. Esquerda com o Wallace. E o Joãozinho. Humberto. Pode experimentar, Humberto. Quase quebrou o holofote lá nas laranjeiras. Só tiro de meta em favor do goleiro Sérgio. Da equipe do Internacional. Quarenta e sete e meio. Dois a zero no primeiro tempo para o Internacional. O resultado, já disse o Custão, é muito justo. Pelo que não joga o Fluminense e pelo que está apresentando o Inter. Bozano olhou o relógio. E determinou final do primeiro tempo aqui no Gigante da Veira Rio. Internacional dois. Dinei e Caíco. Fluminense, zero. Já, já estaremos de volta para os comentários do Tostão. Para que você acompanhe conosco o segundo tempo. Nesse intervalo você vai ficar com o Cléo Brandão. Que vai mostrar os melhores momentos deste Internacional e Fluminense. Porque você continua. De olho no esporte, de olho na pande, a Estação Primavera. Só está a camisa branca do Fluminense. Humberto, botou no meio. Ézio, levanta errado, tira o Argel. Caio Júnior tenta. Já toma o Fluminense com o Tejair. Terceiro do Vale, Juarez Soares e Eli Coimbra. Só para você que acompanha a Pandeirantes. Januário, essa informação que eu vou ver o lance primeiro. Olha o Fluminense tentando chegar. O Argel tirou. Está valendo. Humberto armou o cruzamento. Fez a pinta. Botou na perna direita. Botou no meio. Pegou o goleiro. E o gol. Gol. Wallace. Grande jogada de Humberto pela direita. Cruzou na medida. Sérgio deu o tapinha. Ela sobrou na cabeça de Wallace. Há 17 minutos, desconta o Fluminense. Wallace, é disso. É disso que o povo gosta, Gilson. É uma grande jogada, como você disse, do Humberto. Ele bateu forte. A bola tomou até um certo tipo de efeito. Ela vem na descendente, se surpreendendo. O goleiro, o Sérgio, que deu um tapinha, como você disse, mas não é o suficiente. E a bola sobrou para o Wallace. Marcar o primeiro gol do Fluminense, que ainda tem esperança de chegar, pelo menos, no empate, Januário. Qual a observação que você ia fazer, Tostão? O primeiro gol foi muito bonito, o gol do Fluminense. A equipe já estava chegando, atacando mais. Saiu o Lira avançando. E, com isso, o Fluminense chegava próximo ao gol. O artilheiro do Fluminense, Iézio, trabalha. Vicente, adiantou demais. Já tomou Anderson. Olha o Mazinho. Opa! Fora da área estava o goleiro do Fluminense. Mas me pareceu, Tostão, que apenas os pés estavam fora da área. Que a bola estava dentro da área quando ele tocou. Me pareceu isso. Concordo plenamente. Foi isso que eu vi. Errou o batalho. Ele segurou a bola dentro da área, indiscutivelmente. Errou o catarinense, Luiz Orlando de Souza. E o Internacional tem uma oportunidade de ouro. De ouro. Uma falta perigosíssima arranjada pelo bandeira. Luiz Orlando. Barreira colocada depois da marca penal. Luiz Fernando colocado para a cobrança da falta. Também colocado o Alex. Também o Mazinho. Luiz Fernando bateu e o gol. Gol! Luiz Carlos Bink. Cobra com violência, enganando a todo mundo. A bola tocou na barreira. O Ellerson caiu para a esquerda. Ela entrou na direita. A 36 minutos, liquida a matura do Internacional. Bink é zagueiro, mas sabe o que é disso? É disso que o povo gosta. Não, Gilson. É, o Inter se aproveitou no momento que o Fluminense vinha bem no jogo. O Vick bateu forte, como você disse. Quando a bola bateu na barreira, enganou completamente o goleiro Ellerson do Fluminense. E a torcida vai ao deliro. Mesmo porque lá em Campinas, me parece, tem obra do amoroso. O Inter chegando lá na tabela. Cossão. É certo que foi muito cruel o lateral direito. Depois da chegada do Lira. Vamos acompanhar. Bateu direto e a bola saiu. Agora, tudo começou com um erro do senhor Luiz Orlando de Souza. Porque a bola estava no interior da área. Estava certo o goleiro do Fluminense, o Ellerson. Ele não tinha nada que levantar. O seu instrumento de trabalho. Começou ali o erro, o nascimento do gol do Internacional. Mas o Inter não tem nada com isso. Quem roubou o juiz e o Inter não pediu nada. Januário? Bom. Um momentinho, Cleo. O senhor quer saber a opinião do Tostão sobre isso. Ok. Concordo plenamente, Januário. Agora, o lance que ocasionou essa falta que não houve. Eu queria comentar porque todo jogo o Inter aproveitou o Mazinho sempre nas costas do João Luiz. O Pinheiro precisa conversar melhor com esse jogador porque ele se coloca muito mal. Ele sai sempre e deixa as costas dele sempre com os lançamentos. E o Mazinho cansou no primeiro tempo de entrar por ali e ir na primeira vez com o Mazinho. O que é isso, hein, Lille? Depois da jogada de esforço, de coração do Luiz Carlos Vig, ganhando 3 a 1, 42 minutos praticamente. Ele vai lá e evita sair. Mas sem maiores pretensões. Só para ganhar o aplauso merecido da torcida pelo esforço. Aí ganha um escanteio, puleira, dá um bico na bola, pessoal. Justamente, podia sair com a bola, estava livre. E quantas vezes nós vimos sair dois gols no final do jogo? Quer dizer, eu vou desesperar. Quer dizer, é evidente que está difícil com o Fluminense, mas não poderia ter feito. Olha o Robson no meio. Forte demais. Já tomou outra vez o Internacional. Recuperação de... Jadu. Lira. Ézio. Veja o jogo. Dejair. Welton pela direita. Emprefone do Robson. Vamos lá para o meio. Dejair. 42 e meio. Ah, Welton. O Lucas. Luiz Fernandes. Masinho. Daígo. Luiz Fernandes toca de primeira. O Souza recebe. Fio bola na V. Para a linha de lado. Olho no esporte. O Napandi, a Estação Primavera. E aí o Cadu, atrapalha na intermediação, levanta na direita, é Humberto quem corre pela Agora, eu acho que o Pinheiro tá brincando, 40 minutos, 39 e meio O Fluminense, o Wallace, depois da jogada do Ezio na direita, corre que dá tempo, o Wallace bateu A 43 e meio, é disso que gosta o Wallace, conta aí Gilson Perfeitamente, a esperança não pode ser perdida assim como o Tostão dizia O Fluminense correram atrás, uma boa jogada do Ezio, vacilou e o Wallace botou pra dentro o forte Tá aí, no finalzinho do jogo, mas vai saber como tem as pessoas e preços 3 a 2, o segundo tempo desse jogo foi um grande jogo, não? Muito bom jogo, porque o Fluminense saiu daquela patinha e só estava no... Partiu pra cima do Inter, fez dois gols, o Fluminense criou boas oportunidades Foi um jogo bonito, teve bem, apesar do time ter cansado do segundo tempo E ter perdido muitas opções de ataques, porque o meio do campo chegou menos O Mazinho, coitado, ficou preocupado em marcar pro ordem do técnico, ainda chega na frente Pra mim foi a melhor figura em campo, o Mazinho Até agora a vitória, eu acho que é justa, porque o Inter é tempo melhor que o Fluminense O Fluminense, o período que ele... Mas o Fluminense teve um período mais curto, em que ele dominou, em que ele editou o jogo próximo do gol do Inter Eu acho que se acabar três horas, é justa Agora, lembrar isso, o gol pode sair, o Mense não podia ir com 3 a 1 E o Fluminense caiu quando o Inter... Vai terminar o jogo, a torcida do Internacional, dando sinais pro árbitro que o tempo acabou O banco de reservas do Inter também fica de pé, Cláudio fica a pera do... O Fluminense toca a bola na intermediária, um tá de pela direita E na zaga, volta o Humberto Um tadu no meio Outra vez o Humberto Bombeou, perdeu É a resposta de Anderson Luiz Fernando Luiz Fernando do Souza levanta Chega a Lira tomando João Luiz 46 e meio Humberto tenta O levantamento do Tejair põe na área Ézio Grande Alex O doutor Tejair vai brigar pela bola Luiz Fernando fica com ela Frente Tejair Voltou no meio Ézio subiu, a bola passou 47 minutos Parece um tem mais tempo pra atuação Foi uma partida que, como você já disse Uma vitória justa do Internacional por 3 a 2, seria isso? Foi justo, como eu disse, o Internacional teve mais tempo dominando o jogo E o Fluminense acordou, perdendo de 2 a 0 O Fluminense melhorou no segundo tempo Os jogadores de frente começaram a mudar de posição Foi isso que fez dois gols e ameaçou a vitória do Internacional O fluminense acordou no meio